documentário em primeiras impressões da coreia do sul fala galera aqui vamos nós primeiras impressões da coreia do sul esse vai ser um primeiras impressões não tem busan pouco roubado porque ontem a gente já passeou já conhecemos algumas coisas geralmente primeiras impressões é no primeiro dia que a gente faz só que ontem estava cansado também com preguiça de gravar mas vamos lá humildes corretos o bairrozinho que a gente está olha aqui de cara isso aqui é legal é o aquário com os peixes a quanto peixão você escolhe aí o que você quer e come a gente já mostrou isso no japão tem outro país eu acho que eu acho meio surreal isso já falei sobre isso é extremamente hipócrita é que a gente come o animal de qualquer jeito mas porra mané tu escolheu o peixe que vai comer muita sei lá é muito doido tá já tem só que aqui na coreia é bastante é vários restaurantes tem isso geralmente nos outros não é tanto assim é um ou outro só a gente tá saindo agora para comer a gente teve dificuldade para comer ontem a geralmente as coisas coloca foto eles não são muito de por preço alguns nem as foto põe e só escreve mesmo ali e por exemplo ali também tem umas fotos e até pela foto é um pouco difícil entender porque tem uma foto só da carne ali aí é muito doido mesmo só carne crua e forte abraço né aqui tem preço mas geralmente é assim ó a gente não não entende muito bem a gente põe a tradutora ele traduz meio esquisito a gente achou que na coreia seria bem mais fácil se virar assim com inglês mas pelo menos nesse primeiro rolê que a gente fez a gente tá achando mais difícil que no japão que no japão pelo menos tinha o desenho do prato e o preço né você só apontar mas o papo reto tendo o tradutorzinho aí é tranquilão vai comer a gente tá indo ali no aqui no centrinho que tem a cara aqui ó do bairro bem previado o bairro nós tava bem no centro né gente não sabe bem localizar aqui mas tem um centro comercial para lá que a gente vai antes vamos passar no shopping a gente nem quer ir no shopping a gente vai no shopping só para aproveitar o ar condicionado dele pode parecer frescura mas tá muito quente aqui a sensação térmica é muito alta a gente olha no computador aí diz assim hoje é o dia mais quente por exemplo que a gente é 15 de agosto é o dia 15 de agosto mais quente já medido é nesse nível assim é tá batendo muito recorde de calor aqui legal carrinho esse é carrinho de e tem uma galera que fica usando a a sombrinha tá ligado é refrigerante na rua falam que já deve começar a melhorada aqui uma ou duas semanas aí quando entre setembro já dá uma refrescada mas agora tá muito sol e muito quente ao shopping aqui eu só mostrando a cara a gente acha curioso aqui ó não sei se é um shopping uma loja de departamento mas ele é assim as lojinhas são baixinha assim não 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 só igual no brasil né que é uma loja fechada aqui tem também assim os que eu acho que zinho e tem assim para caralho a verdade é um shopping mesmo é que o renan não se dá muita conta de marca aqui a gente tem chanel ali você já tem uma loja da dior tem as lojas no canto e no meio tem os quiosques que muitas vezes são da loja que tá no canto aí é um que eu acho que da chanel é não nunca tinha visto não mas esse que eu acho que zinho existe realmente aqui no canto tem uma loja fechada não tinha percebido o que eu percebi agora que a loja de rico né porque ali tem rolex tiffany e co porque eu não sei como fala então no shopping de luxo mas a gente entrou no shopping mesmo porque ele emenda com o metrô a gente também não vai pegar o metrô mas vamos entrar aqui pra mostrar é que o metrô ele também emenda com outro shopping subterrâneo ó aqui que a gente sai o metrô um pouco ali pra frente e a vantagem é que aqui tem ar condicionado isso aqui eu acho que já é bom pra caralho já pertence ao metrô digamos não tem um dono isso aqui é sei lá que é dono do metrô e também em são paulo nas estações tem lojinhas assim mas é muito e a gente entrou aqui ó porque a gente vai não sei que distância é onde a gente quer ir mas dá pra ir tudo por baixo da terra ó aqui no metrô também tem a galerinha vendendo coisas assim sem sem lojinhas caralho que isso vendendo couve caralho lançou a couve no meio da praça a gente queria aproveitar que está aqui e fazer o transporte o cartão de transporte só que a máquina que vende essa aqui ó está estragada no outro estava fechada também não sabemos como faz vamos procurar mais aqui aqui pelo que a gente viu igual no japão tem um cartão de transporte pré-pago que você faz você põe crédito nele e ele funciona tanto em ônibus quanto em metrô e no país inteiro em qualquer cidade você vai pode usar o mesmo cartão então é isso que a gente quer fazer aqui é uma outra entrada do metrô foi por aqui que a gente chegou inclusive e ó se você olhar pra lá continua infinito a gente vai pra esse lado e vocês vão perceber que pra esse lado também continua infinito olha só como é a gente achou isso aqui muito bom porque você consegue se deslocar por baixo da terra então escapando do sol quente lá fora a gente vai até o fim lá depois a gente mostra no mapa o quanto a gente se deslocou aqui por baixo eles chamam aqui tanto o metrô quanto essas galerias aqui de shelter eu não sei se é por conta da tensão com a Coreia do Norte né aproveitaram e construíram aqui como sendo um abrigo em caso de guerra na Coreia do Norte também é assim os metrôs lá são bem fundos e servem de abrigo então se cair o míssil na cidade as pessoas conseguem se esconder aqui só que aqui não é muito profundo né a escada rolante é baixinha lá na Coreia do Norte se descia infinito assim aliás uma curiosidade as duas Coreias até hoje estão em guerra estão oficialmente em guerra elas entraram em guerra ali na década de 50 depois encerrou o conflito eles assinaram o cessar-fogo mas nunca foi declarado o fim da guerra oficialmente então oficialmente ainda tá em guerra só tá parado só tá uma paz ali e ó uma curiosidade aqui tem extintora enquanto não tem guerra enquanto não tem paz tem guerra de incêndio normal e aqui ó tem lanternas também no Japão a gente via bastante todo hotel tinha lanterna acho que era por conta caralho lanterna moleque aqui não tem essa porra terremoto e esse aqui eu não sei porque talvez se qualquer coisa que der aqui né vai ficar no escuro tem a lanterninha aí pra ajudar no nosso hotel também tem a lanterninha no nosso quarto de hotel tem e também outra curiosidade que a gente vê que quando a loja não abre ela fecha uma cortina a maioria delas deixa fechada assim ó dá a impressão que a loja tá não existe uma loja mas tem elas falam abriu hoje fechou a cortina e o que a gente acha chato que você podia passar ela podia estar fechada mas você olhar o que que tem dentro dela né mais do que chato na verdade eu acho que a pessoa dono da loja ela perde a oportunidade de vender porque quantas vezes você não passa e fala nossa eu vou comprar isso aqui eu vou voltar depois aí você volta lá e compra isso é papo rato e olha só que você pode comprar até calcinha no metrô o que é bom hein né vai que na noite rola uma mudança de planos nunca se sabe em são paulo também vende macete mas deixa aí aqui ó pra sair dessa parte que a gente tá não tem escada rolante mas ó pra se alegrar ele diz quantas calorias você tá perdendo por subida então vamos ver já perdemos 1,80 aqui muito pouca caloria que perde né preciso de mais preciso perder um pouquinho mais aqui ó 5,70 deve ter umas 6 até aqui em cima então estamos 6 calorias mais magras e só pra localizar ó nós viemos andando lá de cima dessa avenida e o túnel passa aqui em baixo então todo o rolê que a gente fez foi aqui em baixo pô bem maneiro e pô pra fugir do calor né é uma moral sim e aí ele ainda vai lá pra frente pelo que a gente tá olhando aqui no google maps a gente andou umas 4 quadras por baixo da terra aí eu queria traçar a rota pra ver quantos quilômetros foi mas pelo que a gente já explicou no outro vídeo né o google maps não funciona não traça a rota aqui na coreia do sul ele consegue traçar de transporte público só aí por exemplo você faz a rota aqui ou o APL manda você por cima dos prédios ele não sabe fazer o caminho e a gente vai ver porque só funciona aqui detalhado que vergonha em google maps tem dois mapas aqui duas companhias de operador aí de celular eu acho cada uma tem o seu mapa seria como se fosse o google daqui e aí esses mapas delas só funcionam se você tiver conectado aqui na coreia do sul com a rede delas e aí a explicação que a gente viu pra essa história é justamente por causa do conflito aqui da tensão com a coreia do norte que a coreia do sul não deixa os mapas do país terem armazenados em servidores fora daqui então o google não tem acesso aos mapas aí a coreia do sul dá um mapa pro google e fala ó podem usar esse aí então só que ele já é um mapa bem mais simplificado tanto é que se você aproximar aqui ó a resolução é bem pior e caralho mano ninguém explana né só a gente caralho a gente se explana todo hein com esse mapa o google não consegue fazer as rotas direito só o transporte público mesmo que eu acho que ele pega informação de algum servidor daqui é uma situação parecida com a da china também quando a gente foi pra china o google maps não funcionava lá tinha que usar um mapa chinês e bom aí aquela questão né segurança nacional mesclado com um pouco de interesse comercial também que aí as pessoas são obrigadas a usar o mapa de uma empresa daqui e não de uma empresa americana a garota aqui numa curiosidade do caralho ó ficou stalkeando hein pessoas são obrigadas a usar o mapa de uma empresa daqui e não de uma empresa americana e fica nessa então e bom agora vamos comer que a fome apertou eu chamo um restaurante aqui ó que tem uma foto do prato e o preço aí ó ali também tem outra foto e o preço ali também coisa boa aí coisa boa aí ó vamos entrar aí qualquer coisa a gente só aponta pra essa foto aí é isso não tá bom eu nem cheguei muito perto ali pra chamar porque o tio ali tá meio bravo vou contar uma coisa pra vocês a gente aprendeu a falar oi obrigado e tchau só que a gente ainda não teve a oportunidade de usar as palavras que a gente aprendeu porque as pessoas geralmente estão com a cara fechada só a senhoria da nossa tela, a senhoria da nossa tela bem simpática mas por enquanto foi só ela até quando a gente vai nessas lojas de conveniência que no Japão eles eram muito simpáticos sempre nem isso aqui tá dando muito certo eles nem olham pra gente mas ó, aqui na mesa tem o menuzinho e aí o tio deu pra gente o menu em inglês a gente pediu, acho que é esse aqui que era frango chegou a nossa comida e ó, embaixo do cardápio é onde ficam os talheres pô, o frango é meio... aqui ó, um macarrão com frango pô, esse frango tá meio né não tá com aquela vida né tá meio esbranquiçado né e veio com esse aqui ó isso aqui veio grátis vamos por aqui vou por aqui, não sei se é pra por aqui é que ele bota a minha, ele não tá nem aí mano aqui mano, vamos por aqui acho que podia por aqui vamos ver, tomara que não seja sobremesa não sei o que é, pode ser que seja um chuchu temperado, meio apimentado, é gostoso quanto custou amor, cada prato? custou 6 cada um e o refrezinho custou 2 e aqui era o fateste que ele tinha aí, um temperinho diferente que a Michelle viu, é isso aqui ó, que é algo é, e olha só, aqui no frango vem gergelim em cima aham e aqui quando termina de comer, a gente viu a galerinha fazendo aí a gente mesmo leva a bandeja lá pra cozinha no final chegou umas manhãzinhas pra comer aí o tio ficou mais simpático pô, caro, meio caro hein ali ó, são ligeiros coreia também aí outra coisa que tem bastante aqui ó, é isso aqui ó, pra você tirar foto ó não sei nem se pode entrar, mas vamos ver ó, aqui tem a maquininha pra você tirar foto aí tem os banquinhos são várias maquininhas aqui e você pode escolher os acessórios que você quer usar pra tirar foto ó tem um monte de coisa tem um monte de coisa aqui tem um monte de coisa ali e ó, umas fotos que a galerinha já tirou deu uma vergonha e tem muito eu não sei se aqui tem mais lugar pra tirar foto ou se tem mais café ó o cu, ó o cu lá, ó o cu ó o cu lá no fundo lá a Priscila Ju é viciada hein pô, eles tem que encontrar lá inclusive pô ó, ali tem outra ó ó, vamos pescoçar naquele ali também ó e todo mundo entra amor ó acho que a gente não precisa ter vergonha não, não deu vergonha de entrar de vergonha de entrar pra filmar e as pessoas lá dentro ó lá ó, entramos nesse aqui também ó as cabininhas ali o legal das cabininhas é que ninguém vê o que você tá fazendo aí dentro mais ou menos, quando sai a foto né aparece a tua, a tua gracinha olha aaa como funciona ih, tudo escrito em coreano ah não, não sai do lado de fora não, sai do lado de dentro e aí hum, quer tirar uma foto engraçada aí você vai ter que colocar os negocinho ali pô tia, tem que tirar tem que tirar pelo que eu entendi dá pra fazer quatro fotos diferentes então tem que levar quatro acessórios que foda mulher só galerinha de 15 anos é a gente hein sente a juventude nas nossas eras perdemos a hype da Barbie né é, já era e quase perdemos o Mucuvinho olha, eu tava sentado aqui aí a menina achou que era pra tirar foto também e pegou ele vamos lá bravo nossa agora vai 15 contos ah é foto, faz parte, faz parte volta hein vai começar, são oito fotos então pera aí, vamos lá vamos lá é difícil que é só treze segundos pra tocar de pose nossa nossa faltam três coisas ainda fudeu a gente tá olhando errado é lá em cima ai não caralho aaaah vai sair tudo errado alocado ó aaaah achei que faltava dois segundos aaaah ficou maneiro ficou maneiro pô, faz parte também você aparecer zoado ali na não deu tempo aaaah essa aqui essa aqui essa e essa ficou legal tira uma beleza vamos comprar essas aqui ó como querem o combo lindo assim 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 aaaah a gente queria gravar com a gopro mas a gente tinha de pôr a gopro pô maneiro fofin fofin mas ó dá pra ter uma ideia aaaah é isso aaaah ficou o máximo aaaah agora eu entendo pô maneiro muito porque é cheio desses negócios porque é muito divertido é um negócio que se você entrar chateado você sai feliz a correria pra tirar foto escolher nossa é muito legal os momentos cringe da viagem ah faz parte pô tem que ter esse momento cringe aí e voltando ao raciocínio lógico esquecendo a loucuragem que foi ali pra tirar as fotos aqui tem muito café ó ali na esquina tem café aqui tem café mais pra frente vai ter café no... lá perto do hotel que a gente tá em uma quadra tem quatro starbucks então a galerinha gosta muito de café aqui ah lá ah lá nossa caralho que molecão nossa aqui tem até esses de mão de ferro ó caralho moleque esse é pica tá do... caralho da quedinha de braço pô eu falo queda de braço eu não falo mão de ferro não ó lá eu já não faço assim porque eu sou canhoto e vou achar que eu sou fraco entendi entendi quinhentos dois reais pô tá bom nossa é ainda bateu o joelho caralho 849 ó 849 o recorde é 908 ó caralho pô tipo assim tem que dar muita moral eles eu já falei que eles são pão duros e tá tudo bem ser pão duro mas tipo assim tu ficar a 50 pontos do recorde e não colocar mais um cascário pra bater o recorde é loucura pô tá ligado? porra é loucura ele não botar mais no dinheiro pra bater o recorde ele tá pertinho mano ele tá pertinho pra ser o mais forte de toda a coreia pô caralho qualquer ser humano em sã consciência botaria mais um cascalho só que eles eles são muito controlados e esse aqui atrás de bolsa ó é desfrutar uma bola de futebol? será? ah é mas você é perigo a ferrar a mira não posso ter que fazer isso não pode ir lá eu sou a cameraman dessa dessa família vai amor vai amor nossa nossa quase caralho meu deus não foi bom não foi ele que bateu o recorde não pô foi? o recorde era 8.62 pô não é? nossa ué isso é muito treta hein não foi bom o senhor foi ala ei tá esquisito chegou é meio mentira aqueles recorde ali eu tô achando que é mentira mesmo só pra você ficar feliz eu acho que é isso aí e aqui tem essas máquinas parece uma lavadora de roupa só que é de bola do tcham tcham mano a bolinha acho que você paga cai a bolinha que tá girando na hora e aqui dentro é mais um faroíse do pega pega agora esse pega pega é diferente como funciona esse pega pega? é é olha olha só como é bonito é tudo rosinha gostei vai tentar brincar nesse aqui? não entendi olha tem um pedaço finalmente moleque eles estão desembolsando filho tem que descer e apertar ele ai ai ele ganhou ah ah parabéns molecano vamos lá vamos lá não ai que pecado capitão olha olha o vencedor saindo daqui ó ai que lindo ai tá vendo o cara foi gente boa sorridente pra caralho Pô, não tem como sair de mão vazia, mano Puta que pariu, é desesperador, cara Eles saem com a mão vazia Do bagulho de... O legal é que ele ganhou E era que ele ganhou e ele ficou olhando pra gente Assim, querendo mostrar o bichinho, sabe? Acho que nem ele acreditou E os coelhinhos já estavam se mostrando bem simpáticos, né? Acho que ele causaram ali Pegou umas três pessoas chatas na sequência Amor, eu acho que a nossa vida só começa a valer Quando faz primeiras impressões Aí eles falam assim, não, agora eles Mostraram o país, vamos ser legal com eles Olha como é o carro da polícia na Coreia E olha, aqui as motos atravessam na faixa também Não sei se poderiam Ou se deveria fazer igual esse moço Que tu carregando a moto dele na mão Mas ontem também A gente viu várias motos atravessando na faixa E uma coisa que a gente gostou também Olha, aqui e ali também parece que Parece ser mais caótico do que o Japão Eu achei, sei lá A Coreia tem bastante comida de rua No Japão a gente teve um pouco de dificuldade De achar comida de rua Mas aqui parece que em todo canto tem Então vai dar pra gente provar um monte de coisa Nos próximos vídeos Aliás, acho que tá começando agora, né? Acho que deu uma aliviada um pouco no sol A galerinha tá abrindo Capaz que é mais a noite Que bomba aqui por causa do calor E ó, os carros pararem na faixa de pedestre Aqui também faz parte Agora vamos entrar aqui na conveniência Ver se a gente consegue comprar aqui No Rio de Janeiro não acontece isso não Aqui é tudo organizado Cartão de transporte Eu acho que vai vender, não? É esse aqui, ó Na verdade esses dois funcionam Imagina que venda aí, né? Vamos aproveitar e comprar o legítimo melona Aí vocês, pô, brincaram aí sim, hein? Ficamos com vergonha também De comprar só o cartão, na verdade Eu tava achando que era um frutário, tá ligado? Mas é nesse pique mesmo Conseguimos comprar e aí a gente já tá recarregando aqui mesmo, ó Beleza, já tamo livre pra pegar o transporte público O cartãozinho custa 3 mil, 3 mil só ele Mas o dinheiro que se recarrega Então já recarregamos Caralho, é 3 mil só o cartão, mano 10 mil cada um Já dá pra dar uma passeada por aí Acho que hoje tá um pouco tarde Mas amanhã a gente vai na praia E agora vamos comer um mel E a... Esse sorvete vende no Brasil Pra quem nunca provou, vale a pena Ele é bom Ele é de melão Não é fácil achar Mas quando acharem, compensa Porque ele é bem gostoso Não sai quanto é no Brasil Aqui tá 1.500 Cada um Olha só Aqui tem outro aquário com os peixes Vários peixes Tem esse compridão aqui Não sei se ia ser em guia Mas ó, que curioso Eu nunca tinha visto esse peixe Mas em guia não tem essa babatana Tem? Aqui Bom galera, dia novo Ainda mais sol que ontem Vamos aqui ó, pegar um ônibus Pra conhecer um bairro interessante Que era uma antiga favela E aí deram uma remodelada Agora ficou bem turístico Aqui o nosso ônibus E hoje tá um sol Mais um sol Que é daqueles dias que a gente fala Que é um sol pra cada um Obrigado Hoje tá quente Porra, passou o Rio Cade Caralho Ele tá agredindo a moda Com esse shortelo dele aí Cacetada Beleza Seguimos a galera que entrou Todo mundo bateu o ponto A gente bateu Agora temos que descobrir Se tem que bater na saída também Ou não Pô, o moleque falou É muita coragem Tu viajar pra um país Sem falar uma palavra da língua Eu concordo E porra, moleque Eles vão na cara E na coragem mesmo Tá ligado? Eles vão olhando assim De cantinho Vendo o que a galera faz Faz igual Tá ligado? É nesse pique aí, mano Beleza Chegamos Não entendemos Ainda tinha que passar na saída ou não Mas pelo que eu entendi O ônibus custou 1.200 A gente passou na saída Teve gente que não passou Mas cobrou isso Eu acho que deve ser Pra integração Talvez Pra passar na saída E é bem longe De onde a gente estava Demorou quanto tempo Eu nem sei Fizeram mole já, hein Quase uma hora E o bairro que a gente queria É esse aqui, ó Vamos subir as escadas Aí pra ver qual é Ó, tem um lutador Aqui na entrada Não sei se ele é Desse bairro ou não Não sei se isso aqui É o nome dele Mas tá aí Não conhecemos Nossa, que curioso Um terço aqui, ó O país não é muito cristão Mas tem uns cristãos Alguém deixou um terço aí E aqui tem um mapinha Do bairro E uma explicação De como subir Diz que você pode subir por aqui Mas que é um pouco complicado Ou você pode dar a volta Pela rua Vamos pelo complicado Vamos Vamos pelo complicado Mas ó Tá bonito O acesso pro bairro Ó, escadinha aqui Ó, bacaninha Pelo menos Pelo menos Na entradinha Tá legal aqui Vamos ver como é Ó, na entradinha Uma escadeira de balanço Bacaninha E o telhadinho aqui Ó, da entrada Nesse estilo oriental mesmo No Japão Tinha muito Não sei se originalmente Era de bambu Isso aqui Mas a gente vê Bastante telhadinho assim E bom Aqui já fica mais Com cara de Não tô respeitando Osaspa aqui No chat Periferia do Brasil Mesmo Da Peranha de Osaspa Ficar puto contigo América Latina De modo geral Vamos ver se a gente Que acha o nosso caminho Pra cima aqui Ó Ali tem uma vielinha Que acho que sobe Vamos ver se não é A casa de ninguém Ixi Tomara que não Vamos lá Olha, mano Tu passa mesmo aí Ó Aqui Acho que Deu certo Não Vai pra casa da pessoa Aborta o caminho Acho que é por isso Que eu não quero vídeo Porque é provável Que você suba várias escadas E dessa Erraram o caminho Pô, tá maluco Aí é mó trilhão Filho Pra tu se fuder É um palito Vamos ver Por aqui Acho que por aqui Vai dar Deixa eu ir ali Do perto Tem um perro bravo Opa Bicho Por aqui Também não deu Acho que vamos ter que ir Pelo caminho fácil Mesmo Caralho Olha a carinha dela Tipo assim Ela tá com ódio No coração É A gente tentou aqui Desistir Aqui na entrada Tem uma academia Ali Essas Maralho Academiazinha Maquininha de fazer exercício Estão novinhas Legal E enquanto vamos nessa longa caminhada Quanto a uma curiosidade Chama Quem já assistiu aquele filme Invasão Zumbi O título original é Fuga pra Busan O trem pra Busan Alguma coisa assim O trem que eles entraram Pra escapar dos zumbis Vinha pra cá Busan era a cidade que Tava segura aqui na Coreia Então pra quem assistiu o filme Queria saber como era o destino Que eles estavam indo Era aqui ó Era aqui que eles queriam ver Olha que vista bonito Bom filme Bom filme Que legal a subidinha aqui ó Tem as pedrinhas esculpidas Acho que estilo O bairro aqui ó As casinhas Ficou bem legal Aqui ó O caminho E a gente ainda tem Tudo isso pra subir Bonito Olha o Papa Olha o Papa aí O Papa e a Madre Teresa Madre Teresa Salve Deve ser o nome deles Em coreano Acho que entramos no lugar errado Era na rua de trás Ih, chegaram na igreja Filho Já pegam uma missa já O Pope Francis Não tem como não seguir o chefe Foi mesmo Tinha que ter ida Mas ó Descobrimos aqui ó Esse é uma igreja Aqui Tem uma gruta Aqui não tem uma saída Acho que eu não Vão ter que voltar Que isso cara Quero competir pra caralho Essa foi engraçada Mas eu não tô vendo nada A gente andando no 40 graus Sobe, desce, erra e volta de novo Tô vendo graça não ainda Mas depois você vai achar engraçada Depois que eu não vejo o vídeo Daqui a 5 anos Mas é nesse momento E ó Aqui pode ser a quebrada Mas a correspondência chega Os caras deixam na porta Que aí ninguém pega E depois de errar e acertar Vai que é conta, né? E depois de errar e acertar algumas vezes Acertamos o lugar da entradinha Olha como o Renan tá surrado Toda essa galera aqui ó Que tá passando é turista É só a gente ter seguido eles Porque eles estão com guia Então eles iam saber o caminho certo Com certeza Dava pra dar essa de maluco, né? Ficar seguindo geral Nenhum deles fizeram o caminho de subir Que a gente subiu É, não O ônibus deles tá ali ó A gente fez esse subidão Porque a gente não sabia Que ia ser um subidão Tinha até um ônibus Que fazia esse caminho Mas a gente falou Ah, vai ser pouquinha coisa Mas acho que se a gente soubesse A gente teria vindo com ônibus Nesse último trajeto É, e aqui tem integração Acho que a integração sai grátis Ou baratinha Eu não sei É, tem umas tia Vê a tiazinha ali, moleque Ela ficou uma cara do porra De indignada, mano Mãozinha no quadril e o caralho Eu não sei Bom, a história desse bairro aqui É a seguinte Antigamente aqui era uma vila de trabalhadores Os trabalhadores A maioria dos trabalhadores Que trabalhavam no porto Moravam aqui Numas casinhas de madeira ainda Era bem simples A roupa da galerinha Que legal E... A roupa da galerinha Eles desciam pra ir trabalhar E aí na década de 50 Ali de 50, 53 Teve a guerra das Coreias Coreia do Norte contra a Coreia do Sul E muita gente que morava em Seoul Fugiu de lá Fugiu da guerra Porque Seoul ficava muito perto A mina tava gravando o TikTok aqui tranquilo E ele no fundo falando 50, 53 A mina tá gravando aqui pro TikTok dela Teve a guerra das Coreias Coreia do Norte contra a Coreia do Sul Rio pra câmera E muita gente que morreu Tô rindo Só que ela tá pensando agora Pô, acho que esse maluco estragou meu vídeo Tá ligado? Estava em Seoul Fugiu de lá Fugiu da guerra Porque Seoul ficava muito perto da zona de conflito E vieram... E ela estragou o dele também Então ficou no... Ficou no zero a zero E eles viram pra cá E acabaram se instalando nesse bairro também Porque era mais barato e tal E aqui virou Virou uma favela mesmo Foram construindo as casas de maneira desordenada No começo as casas eram de madeira E foram fazendo avenaria depois E ficou até um tempo atrás Era um bairro perigoso aqui Chegou a ser complicado Tinha bastante delinquência Aí a situação da Coreia do Sul foi melhorando Muita gente foi saindo daqui Foi arranjando emprego melhor Ou voltaram pra Seoul Foram arranjando a vida em outros lugares E ficou aqui mais gente de idade Ficaram bastante velhinhos E muitas casas abandonadas Então aqui era bem feio A galera passava aqui Falava Nossa, parece uma cidade abandonada E aí foi saindo Pô, ele não pegar essa pipoquinha aqui Que ele passou de lá Dá uma loucura, hein? Porra, isso aqui, ó Ah, sei lá o que que é isso aqui, né? Uma pipoquinha caramelizada Que tem uma abelha aqui Mandando um hang-loose, um joinha Ah, não, é aqui, ó Chicken Cookies Chicken Cookies É Então é de frangão, pô Chá, chama, não Nada E aí foi só em 2009 Que teve um projeto aqui Pra reestruturar o bairro Uma galera se juntou E falou Não, vamos pegar as casas abandonadas E transformar num museu Transformar num centro do bairro Um centro cultural Vamos pintar as casas bonitas Melhorar as vias Melhorar o fornecimento de água De luz 22 palitinhos E virou o que virou hoje Aí, hoje aqui é um lugar bastante turístico E diz que além de reformarem tudo Eles capacitaram as pessoas Então ensinaram as pessoas a vender Deram um curso de empreendedorismo Opa E atrapalhou a foto Pros moradores daqui Tá foda, hein Então as pessoas realmente se prepararam Pra fazer isso aqui Uma vila turística Receber turista e fazer dinheiro Foi uma forma inteligente De acabar com uma favela Que tinha aqui Com todos os seus problemas E transformar aqui Dar uma vida melhor Pra as pessoas Revitalizar Esse aqui é um exemplo, né Que deu certo Mas a Coreia Pelo que a gente percebeu Ainda tem favelas mesmo Que tem esse problema De água, luz, né Mas esse bairro aqui Pelo menos Aparentemente Pelo que contam Resolveram esses problemas E aí, ó Pra quem curte esse capop Esses dois Que são daqui, ó Jungkook e o Jimin Não conhecemos eles, mas Eles são da área? Eles são da área? Eles são da área? Caralho, eles são da área Eles são da quebrada, mano Olha lá, mano Eles são cria de buzã, pô Olha, vocês zoando os caras Olha lá Ah, os dois caras são da quebrada, filho São cria de buzã, pô Respeito os caras, pô Porra, moleque Caralho, maneiro A gente viu que eles são daqui Daqui de buzã, né Não daqui desse bairro A gente não sabe de que bairro eles são Mas sabemos que são daqui Os caras não são da... Ih, pô, maneiro Essa cidade Mas... O buzã venceu, filho Olha só Saindo aqui, né Um pouco da área Só dizendo aqui, ó A gente tá andando aqui Que é parte turística Vindo aqui, ó Já é vielinha mesmo O estilo periferia do Brasil Olha só como é Como são as casas Só que eles falam que Aqui você pode andar sem problema Que não tem perigo, né Que tá... Hoje é bem tranquilo aqui Mas... Tem que cuidar pra não se perder Porque realmente é um monte de vielinha Aqui... Continua pra lá Bom... Vamos voltar ali Caminhar um pouco mais E depois a gente tenta... Eles vão se perder de novo Aqui dentro Descer por essas vielas Pra ir conhecendo E olha só que legal Aqui é um banheiro público Que aparentemente Tá bem limpinho E tem Wi-Fi É... A gente ainda não fez O chip de celular aqui Pra ter internet Estamos até pensando em não fazer Porque em todo lugar Tem Wi-Fi No ônibus Tem Wi-Fi No metrô tem Wi-Fi No shopping Tem Wi-Fi No restaurante É... Nos restaurante É... Geralmente aberto Então você sai na frente do restaurante Conecta ali E a internet aqui é rápida No nosso hotel não é muito Mas... É... Moleque Esse bagulho... Caralho Muito doido imaginar isso, né Moleque Em 2003 2003 aí 2013 Quando eu comecei a namorar Na Beatriz Eu não tinha 3G no telefone Tá ligado? Eu não tinha 3G É... Eu tinha o celular Só falava por SMS Tá ligado? E aí Teve uma época que... Um dia Sei lá Eu fui pra Niterói Encontrar ela E eu tava sem saldo, mano Tava sem saldo Sem saldo Aí peguei o 750 Acho que é o 750D Que passa pelo Largo do Machado Tá ligado? E vai lá pra Niterói Aqui é do Rio, tá ligado? É onde que vai pra Niterói Moleque Só que tipo assim O ônibus demorou Papo de 1h30 pra chegar, moleque E aí eu falei pra ela Ó Vou chegar aí tal hora Porque pô Pra Niterói é 1h Pô Vou sair de casa É... Meio dia Vou chegar aí 1h da tarde Então a gente se encontra 1h da tarde no shopping Tá ligado? Aí mandei mensagem no WhatsApp De dentro de casa E fui pra rua Moleque Aí não vinha a porra do ônibus Moleque Não vinha a porra do ônibus De jeito nenhum Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha Não vinha de jeito nenhum Pô Pô Fui pegar o ônibus Na hora que era pra eu chegar lá Tá ligado? Uma Pô Fui pegar o ônibus 1h30 E não tinha como mandar SMS Não tinha como mandar WhatsApp Aí peguei o ônibus Fui indo Moleque Eu me lembro Quando eu parei no Largo do Machado Moleque Eu abri o ajuste E fui procurando uma rede Wi-Fi aleatória De alguma loja Tá ligado? E aí me conectei Na uma rede gratuita E mandei Estou atrasado Só nada a ver com nada Mas tipo assim Moleque Isso parece uma eternidade atrás Impossível hoje De acontecer comigo Porra Tipo assim Todo mundo tem um chipzinho Um 4Gzinho da vida Um 3G Tem Wi-Fi em todo lugar Tá ligado? Uma porrada de canto Só que era difícil pra caralho Eu fui entrar lá Por um Não, já que eu fui conectar Esse Wi-Fi de merda Que bobeira, né? Foda-se Foda-se, né? Lembrei dessa porra É, do nosso hotel Tá demorando um pouquinho Pra subir vídeo Na rua Assim funciona bem E olha aqui, ó A vielinha Vai levando lá pra baixo Mas é tudo bem limpinho E tem corrimão, ó E os corrimões Estão bem novinhos E enquanto eu filmava Ruazinho O Renan veio comprar sorvete O nosso monstro Sempre Nosso monstro Sempre mastigando A brincadeirinha E olha só Como faz o sorvete, ó Ele coloca o refil aqui Esse negócio Escura o refil, ó E sai o sorvete Nossa, é muito legal Esse negócio do refil do sorvete Sorvete é bom, né? Gostoso, né amor? Cremoso Bem bom Finalmente, chocolate? Chocolate? Três cada um Amor, tem cerveja frozen Nossa Cerveja frozen Nossa Vamos aqui, Tera Vista As máquinas de vender bolinha Ai, que nada Tem um problema, né? Que ela tá tirando Nossa Falta de falar Não, tira aí, né? Aí eles tiram 50 É Vamos ali Que já deu, né? Galerinha Ó a cara do bairro Bem cara de América Latina mesmo Se eu tirasse uma foto Aqui eu poderia ser Qualquer país Da América Latina Bem cara de América Latina Favela A galerinha fala também Que aqui parece A Santorini Da Coreia do Sul Santorini na Grécia, né? Aí já é mais legal Porque é É, eu acho que é muito A ilha da Grécia E também falam Que é a Machu Picchu Não, porque ele fala Tipo assim Porra, acho que Aí já não chama, né? De Grécia Não é a Grécia É a América Latina É ruim a América Latina Coreia, né? Por ser nas montanhas Assim É, eu li que quando eles fizeram, né? Tudo, tiveram ideia do projeto Eles mesmos que saíram com isso De ser a Machu Picchu É E olhem só essa fila Só que essa fila Ela é muito justificável Porque é pra tirar foto Com o pequeno príncipe Olha, olhando lá pra baixo E pera, olha Pequeno príncipe? É perfeito essa ideia Se você vier às quatro da tarde Eu começarei a ficar feliz Às três É a do pequeno príncipe Ai, é lindo Você nunca leu o pequeno príncipe? Eu li, mas eu não lembro Se essa frase é dele É, amor Não lembro se essa frase é dele Ó, dica pra quem trabalha com turismo Pô, eu já li o pequeno príncipe também Mas eu li há muitos anos atrás Eu não faço ideia Se essa frase é dele ou não Então eu não vou rir do cara, tá ligado? Não posso Mesmo no Brasil E quer ganhar clientes coreanos Chineses, japoneses Invista em lugar pra tirar foto É O cara pira muito Tem que tirar foto E quem quiser ganhar turista americano, europeu Ofereça café Os caras pirem café É assim, ó Tem uma garrafinha térmica com café Você é dono de um hotel Se você tiver uma garrafinha térmica Com café grátis o dia inteiro Eles vão preferir hospedar no seu hotel Do que no outro hotel Esse vício é doideira Mais uma parada pra refrescar Porque tá difícil hoje Obrigado Obrigado Já chamou na corretinha Já chamou na bebidinha Estão curtindo a vida, hein? Ah, bonita, bonita Perfeito O nosso querido Lucasinho FPS Lembra que o presidente Mário Bittencourt Utilizou um trecho do Pequeno Príncipe No tribunal Pra defender o Fluminense Lá na treta lá com a portuguesa O cara era quatro Foi, pô O bagulho foi Tem que respeitar o cara Agora ele é pica, filho E ganhou E agora vamos conhecer a praia de Busan A gente veio aqui pro outro lado da cidade agora Aquele lado que a gente tinha mostrado Era um lado mais humilde Esse aqui pareceu o lado da galera com grana É bem mais chique Os prédios bem mais altos Mais modernos E a praia fica logo ali na frente Pô, é muito doido isso, né? Tipo assim A praia chegando Que é uma quantidade de loja surreal Assim, caralho Ó, não vamos conseguir atravessar nesse sinal Mas tudo bem A gente fica embaixo disso aqui Que faz uma sombra E solta um vaporzinho ainda Pra refrescar Coisa linda Olha só a cara da beira-mar aqui, ó Só prédio E a praia é logo ali, ó Pelo jeito vai estar lotado isso aqui Olha que legal Aqui tem locker na praia Então você pode deixar outras coisas aí É muito diferente Com moeda, não sei E fica livre Não precisa se preocupar Apesar que aqui dizem que se pode deixar na areia também Que ninguém vai roubar, tá? Mas se você vier com muita coisa também É uma comandidade ali E esse quadrado aqui, ó Não sei se tem banheiro aí É duchas Pode tomar banho Talvez tenha privada Ah, não É privada do lado Do lado aqui, ó Então tem o serviço completo E ó, que bonito Essas casas aqui, ó Com vista pro mar Aqui tem uns prédios enormes também Tem essa pira aqui no Brasil Quanto tempo pra roubarem? Cara, não Acho que isso é mais pira de quem De maluco Pira de canal de YouTube Que faz essas porra Eu não tenho pira com isso não Quanto tempo pra roubar no Brasil Eu prefiro não pagar pra ver, não Também Essas casas aqui Deve ser dos milionários daqui Um destaque Pra organização dos guarda-sóis Porque, ó Começa organizado lá E vem pra cá E as cores não misturam O rosa tá aqui O verde tá do outro lado Olha isso Impressionou bastante Aqui a gente tá chutando Que é o lugar do salva-vidas, ó E o legal Ai, deixa eu correr aqui na frente Pra mostrar É que ele vai descer Descorregador, ó Ele não perde tempo na escadinha Ele vai no escorrega mesmo Ó, dá até vontade de subir Olha, escorregar É Isso aqui é mesmo Salve duas só pra brincar Olha como essa praia Tá cheia Tá muito cheio Tá nível Santos Moleque, é bizarro Como tu não vê um sungão Um biquíni Um shortzão, tá ligado? É raro Olha isso, moleque Geral de roupa Parece eu quando vou pra praia O feriado Tá lotado Meio nível ano novo Assim, né? Amor e todo mundo de boia Meu Deus É muito diferente Nossa Tô impressionada Eu não sei A gente conseguiu Essa água de tanta gente E uma curiosidade aqui, ó Vou tirar a camisa Caralho Chabona Mas vai ser um dos poucos Sem camisa Aqui, ó Todo mundo tá de roupa Principalmente as mulheres, né? Homem até tem um ou outro Sem camisa E não é por uma questão De, digamos Pudor Nem nada Você pode vir aqui Usar a roupa que você quiser Quase deu uma mãozada Na garota Só que eles vestem Um monte de roupa Na praia Porque eles não querem se queimar Eles No máximo Vão olhar pra gente Olha, a Tia Zona lançou ali O maior de oncinha Nossa, eles não tem medo De se queimar, né? Porque Aqui, pelo que a gente viu O padrão de beleza É a pele branca Existe aí um culto Pela pele Cor de porcelana Que eles falam Então, assim, ó Tem, ó Uns caras ali Sem camisa Acho que o homem Não se porta tanto Mas as mulheres A maioria tá bem coberta Elas se cobram mais Na praia Do que no shopping Justamente pra não se queimar Até tem umas propagandas Aqui que Sobre Creme de beleza Essas coisas Que mostram A pele branca A pessoa ficando Com a pele mais branca Até compartilham muito Como A questão do racismo, né? Que olha só Eles Doidão aqui, ó Tá nem aí pra nada Meteu a roupa do Apicultor aqui Mas tá com o corpo afora E a coroa aqui Dormiu, hein? Não Apagou, filho Apagou Apagou no meio Olha lá Não Gostam de Gente Que a pele escura Eu não sei o quanto Disso se traduziria Num racismo mesmo Mas A questão aqui É antiga Eles Têm essa preferência Pela pele clara Que demonstra Que você não é um Trabalhador do campo Eu Já não trabalha Entendi O que fica no sol Tem a pele mais escura Não deixa de ser um preconceito Não tem nada a ver, né? O cara Que trabalha no campo Tá tendo um trabalho honesto Ali Não tem por que você Desmerecer ele Isso Aí, ó Mas Acontece Aconteceu muito no passado E Hoje reflete um pouco No E hoje tá igual A gente já viajou Pra alguns países Eu não vou me lembrar qual agora Que o bonito era ter Unha Grande Até homens Porque os homens De unha grande Mostravam que trabalhavam No escritório E não no serviço Brassal de campo Esse padrão de beleza É cada uma, hein? Moldado pela classe social É algo No mundo inteiro, né? Hoje que tá se quebrando Um pouco O paradigma Mas no passado Era bastante comum Ó Aqui uma mulher Que não liga De se queimar E aqui me surpreendeu, ó Porque tem um guarda-sol Mas não tem cadeira Então acho que a galera Só aluga o guarda-sol Não deve alugar a cadeira É, eles ficam Tem uma esteirinha ali, né? É, tem uma esteirinha Alguns É, mano Vamos pôr a canga aqui E aproveitar Toda hora tá pitando também Só em salva-vidas Quando alguém se afasta muito Ele já manda vir Ó, volta aí Que é perigoso Vamos ver Que tal a temperatura Desta água Pô, isso também é verdade, né? Não tem nenhum vendedor ambulante, né, mano? Ninguém comercializando um Um camarãozinho Porra, um bate Uma coquinha gelada Um queijo coalho Um milho Pra Larissa Manoela comprar Cadê o milho da Larissa Manoela? Ela tem que se mudar pra Coreia, filho Ela não vai gastar um centavo pro milho Nossa, é gelada Sem peito até tem uma galera Agora de sunga Moleque, ele lançou o sungot, filho Tem que respeitar pra caralho, moleque Aí é só o Renan Tem que respeitar pra caralho, molecão Lançou o sungot E eu não sei se dá pra ouvir bem Mas todo mundo gritando assim Quando vem a onda É tipo um parque de diversão aqui Eles alugam a boia E ficam esperando a onda vir Olha Desistiu de mergulhar? Não Desistiu de mergulhar? É muito difícil Tem muita gente E talvez a água fria Seja outro motivo Pra eles estarem com roupa também O casal aqui na frente O moço tem uma boia na cintura E uma boia de corpo E a menina tem uma boia de corpo Isso aqui é muito clima resort Que tem piscina com onda É isso, as pessoas estão ali esperando a onda Pra se divertirem É legal, valeu a pena E agora está a maior agitação aqui do Salva Vidas Tem a marca das boias Mas eles não estão deixando as pessoas ficarem nas boias Eles querem que as pessoas fiquem mais pra cá Eita Aí tem Salva Vidas dentro Eu não sei se eu vou conseguir apontar Mas é o que está de vermelho aqui pra esse lado E aqui também tem um Que é esse que está nadando E está passando também o jet ski E tem esse aqui também Que está de camisa laranja É muito Salva Vidas, né amor? É, boy É impossível se afogar aqui Aí tem uma outra coisa bem chata Que aconteceu por aqui Assim, ó Ali tem uns gringos Aí o guarda-vidas Como é que fala guarda-vidas mesmo? Salva Vidas Aí o Salva Vidas ficou falando Não é pra ir, não é pra ir Vem pra cá, vem pra cá Aí os caras fizeram como se não fosse com eles Eu acho que isso é ruim, né? Às vezes tem turista que queima a imagem dos outros turistas E aí agora ele meio que estava fingindo Que estava se afogando assim Só pra chamar a atenção do Salva Vidas Aí é esculástico, hein? Porra, aí é esculástico pra caralho É a velha história lá do Pedrinho Que fingia que se afogava Quando ele se afogou Na verdade ele não se afogou E morreu, né? Pô, o maior esculástico pro trabalhador Os caras estão trabalhando, mano Famoso babaca, né? Famoso babaca Respeito que o Salva Vida aí, mano Trabalho muito importante Isso aqui pra gente é normal Por exemplo, o brasileiro sabe nadar Vai pro fundo Mas aqui não pode, né? Não pode, não pode, né? Amor Se o brasileiro sabe nadar é pô O cara com a berma branca Será que ele tá de cueca por baixo? Ué Ó Ah Caralho Caralho Tá peru pra jogo? E é isso, galera No mocheio Foi divertido a praia Lançou a... Lançou a ponta do míssil Pô, o que é isso? É bem engraçado a galerinha Se trombando tudo Quando vem a onda A única coisa que a gente sentiu falta É que aqui não tem vendedor ambulante Nem que passa vendendo E nem quiosquinho Mesmo ali, ó Na saída da praia Não tem, ó A gente não vê quiosquinho A gente... A gente queria comprar água A gente trouxe uma água Acabou, aí Tem que sair Tem que ir lá na cidade Nas lojinhas de comida Coca-Cola light Coca-Cola normal Pô, cadê o... Veni a ir se comprar E esse negócio de vir com roupas Cadê os caras, mano? Eu achei muito legal Cadê os caras? Porque é um negócio muito... Cadê os caras? ...ocrático Imagina, tinha um cara ali De roupa social Nadando Se fosse no Brasil Mão a galera iria falar Nossa, a gente é de roupa social Aqui a galera nada de sunga Nada de roupa social Nada de roupa que você tem em casa Você vem e se é feliz Porque ele não sabe nadar Tem adulto com boia no braço Assim, né? É bom que o bagulho do... O bagulho do salva-vidas Parece um espremiador de alho, né, moleque? Bagulho doido Bom, é isso então, galera Foi divertido E... Próximo vídeo a gente já viaja mais Vamos pro interior da Coreia agora Então... Até a próxima Maneiro, cara Bom vídeo, hein? Bom vídeo Só um bônus agora no final do vídeo Agora que a gente tá saindo Que a gente descobriu onde aluga a boia Droga Pô, tem que alugar a boia, mano Caralho, bom vídeo Bom vídeo Tchau, 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 tchau Obrigado.